Sapato velho, feio, todo descascado, o meu tênis tá furado, prego no chinelo, não! Salto quebrado e a sandália arrebentada, como eu vou pra balada, me dá uma solução! Passa, passa, passa na Free Center, que tem desconto de 50%! Passa, passa, passa na Free Center, bota chinelo, rasteirinha, mocassi, sandalinha, plataforma, salto alto eu vou levar! Troca de coleção Free Center Calçadas, tudo com até 50% de desconto! Aproveite! Tchau!